Ah, morri! Meu Deus! É nóis, Lucas! Valeu que tá na live aí, gente! Senhor! O cara aqui, ó! Ah, meu Deus! Sou morro nesse jogo! Nossa, espasa lendária! O cara lá! O cara pegou atrás! O cara é muito ruim, você só começa a MG! Eita, dá que foi o Biduzinho! E é cocó! Olha o Pinto! Ai, ai, ai! O Pinto! O Pinto! Sai daqui, Pinto! Nossa! Meu Deus, desce essa, velho! Ô, Diego, vai! Tá, deixa! Eu ia falar pra você, Deus, você vai calar a dança! Ô, não, é! Só tu que tem microfone aqui! Tá te chamando de horrível, hein! Então, vem, então! Vem, então! Tá te chamando de horrível, hein, Diego! Nossa! Eu disse que eu sou o Rilá! Tá, deixa eu deixar. Eu ia pôr tu dar 30, velho, GG, mano! Ah! Essa tática é muito ruim! Pode ter um sim, Gui! Exclamação no YouTube, puder me seguir lá no YouTube, lá, ó! Lá tem vídeo todo dia! Ah! Nossa! Olha o coelhinho, tá enchendo! Aqui, puder... Só meus 200 caninos! Meu Deus! O que é que eu tenho que procurar aquele Luan no teu chat? Não, precisa não. Quando a gente tava tentando entrar no Meagle, tio. Ah, mas eu não lembro a sua cara. Eu não lembro. O moleque é ruim, meu Deus. Eu não fico com 3d-spec mesmo, velho. Ah, eu vou morrer. Pera, entendi. Por que você não fica com 3d-spec mesmo? Quando ela me arranhou longe, criguei alcas. Do Corte América. Ai, ai. Vou usar o outro peixe, calma aí. Vou demoração um pouco. Ah, morri, não vai não. Meu vô pegou comida de coitinada, ele sobreviveu por causa das nações. Eu vou aí? Ah, então, mano. Mas depende de pessoa, da pessoa também. Mas acho que eu tô batendo. Mano, ficou enchiado, velho. Nice, Luizão. Oh, arruma o fone aí, mano. Tá dando muito eco. Calma aí. É o do Thales, é o do Thales. É o seu, Thales. Eu vou muito, let's go, Raíssa. Tamo junto. Tô indo, espera. Tô bem, não. Matei outro, na vida outro. Matei dois, na vida outro. Ai, GG. Pera aí que eu matei. GG. Boa, Dieguinho. Nove kills, oito kills. Mas, não é mesmo. Tenta a ver com o Hype, será alguma coisa? Não sei como posso ajudar nessa casa nenhuma. São poucarem em衣? Então... Não... Não sei como... Quem lveco usa? Mais firme... Vai lá mesmo... Tho whom?